Pessoal, a Espanha há alguns meses implementou uma lei para regularizar o trabalho de pessoas que fazem entrega por aplicativo. A ideia da lei era das melhores, de garantir que o trabalhador não vai ser explorado pelo patrão malvadão e coisa e tal. E o curioso nessa história é que uma empresa adotou o padrão que o governo recomendou via lei. A outra empresa, a empresa que adotou foi a Uber Eats, a Glovo não adotou, ao contrário, entrou na justiça e está com uma liminar, continua operando, esperando decisão da justiça. E o curioso dessa história toda é, sabe qual é o problema da Uber Eats agora? Ela não encontra gente para trabalhar. Os entregadores todos querem trabalhar na Glovo, fora da lei do governo. Olha que coisa, não é mesmo? Por que será? Essa notícia foi sugerida por Eder Senna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse caso lá na Espanha é muito sintomático. Por quê? Porque a gente vai ter esse problema bem em breve, né? O Lula já falou que quer regulamentar o mercado de Uber, de entrega, de aplicativos e coisa e tal. E isso, como eu falei para vocês, é uma tragédia. Por que o pessoal do PT quer tanto regulamentar esse tipo de trabalho? Eu já expliquei para vocês. A gente falou também sobre a questão de que o pessoal que começa a trabalhar como Uber, como entregador autônomo e coisa e tal, percebe o quanto que a CLT é uma vadilha. É uma coisa que não tem lógica nenhuma, você só perde, é só imposto ali, não tem direito nenhum ali. Só tem imposto na CLT, né? É o tipo da coisa que as pessoas que não percebem isso no dia a dia, é difícil de explicar para elas. Mas na prática, as pessoas começam a trabalhar com isso, começam a perceber que é muito melhor ganhar dinheiro, cara, do que ganhar supostos benefícios de décimo terceiro e férias e não sei o que lá. Pô, eu quero trabalhar 12 horas no dia, se eu estiver disposto a trabalhar 12 horas no dia, qual o problema? O Uber não obriga ninguém a trabalhar 12 horas no dia, se eu trabalho se você quiser. Enfim, as pessoas começam a perceber que isso é muito melhor e daí as pessoas tendem mais para a direita. Esse é o problema da esquerda no mundo todo, a informação descentralizada atrapalha os planos da esquerda. Então, a esquerda chegou no poder lá na Espanha já há alguns anos e a coisa de um ano atrás implementou a chamada Lei Ríder. Imagino que seja isso, né? Porque não seria Ríder de inglês, né? Lei Ríder, deve ser isso na Espanha, né? E o que é essa Lei Ríder? É uma lei que garante uma série de benefícios. Haveria limitação de horário, o cara só pode trabalhar um horário específico, não pode trabalhar mais horários, ele teria que ter uma garantia de férias, de não sei o que lá. Tem um monte de garantia que dá para o trabalhador de aplicativos que seriam, em tese, aproximariam isso da CLT ou do emprego, digamos, formal. É mais ou menos o caminho que o Lula está falando aqui. Ele não falou ainda exatamente o que ele quer fazer, mas ele já deixou claro que quer regulamentar o emprego de aplicativos, porque, segundo ele, é melhor regulamentado. Tem que ser todo mundo CLT e coisa e tal. Só que aí, o curioso é isso, né? Primeiro que houve um desemprego em massa nessa área. As empresas diminuíram de tamanho, porque como agora tem um monte de custo para você contratar pessoa, fica mais difícil para você contratar pessoas, botar mais gente lá como entregador ou como motorista de aplicativo, né? Então, diminuiu o mercado. Estima-se que mais de 4 mil pessoas perderam o emprego nessa área, simplesmente porque as empresas agora têm um requisito muito alto para você trabalhar, senão elas não conseguem manter a lucratividade da coisa. E aí, o que aconteceu? O Uber Eats, que é uma das empresas lá, lá o mercado é dividido entre Uber Eats e Glovo. Glovo é uma empresa também muito forte por lá. Então, o Uber Eats resolveu adotar a lei lá na Espanha. Então, passou a fazer todas as coisas, a dar férias, não sei o que lá, mas aí é lógico, quando você começa a dar esse monte de direito, não tem jeito. O rendimento da pessoa cai, porque não tem alternativa, né? O dinheiro tem que vir de algum lugar. O dinheiro não nasce em árvore, no final das contas. Se você está tirando de um lado, tem que botar de outro. Como é que foi o negócio? Para você dar férias, dar descanso, limitar a jornada, teve que também diminuir o quanto que os trabalhadores recebem. Por outro lado, o Glovo fez uma outra coisa. Entrou na justiça alegando inconstitucionalidade da lei e conseguiu uma liminar para o sistema continuar funcionando até a decisão em definitivo. Aparentemente, a justiça lá na Espanha é tão rápida quanto a justiça aqui no Brasil. Então, o processo está correndo lá. Enquanto o processo está correndo, eles estão com a autorização de funcionar e funcionam do jeito anterior. Ou seja, do jeito que aqui no Brasil. Você não tem garantia de nada, mas você vai lá, entra no aplicativo e coisa e tal, e ganha uma boa grana. Se a pessoa estiver disposta a correr atrás mesmo, ganha um bom dinheiro. Não é pouco, não. E aí, o que está acontecendo? Qual é o grande problema aqui? O Uber Eats perdeu 80% das pessoas que trabalhavam lá com entregas e coisa e tal. Foi todo para a Glovo. Repara, o Uber Eats não está nem reclamando de dinheiro, não. Não é isso. Beleza, botaram as regras lá. Ele está obedecendo as regras todas ali na Espanha. O problema é que a pessoa que trabalha não quer mais trabalhar lá. Por quê? Porque ela percebe a mesma coisa que a gente está falando aqui esse tempo todo. CLT, negócio de direito, de, ah, não, mas tem que ter só tantas horas de trabalho, não sei o que lá, não sei o que lá. No final das contas, isso é prejuízo para o trabalhador. Isso não ajuda em nada. É melhor você decidir quantas horas você trabalha. Você trabalhando como entregador, se você hoje está cansado, não quer trabalhar mais, não trabalha, pô, para. Encerra pelo dia, sai lá do aplicativo, acabou, vai embora, já era. Então, não tem esse negócio, não tem essa obrigação de você ficar lá e, no final das contas, o que aconteceu lá na Espanha? Os entregadores todos migraram para o outro sistema. Por quê? Porque paga mais. Ah, mas é cruel? Ah, mas tem muitas horas? Ah, não tem limite? Ah, se você se acidentar, não tem garantia? Se bem que eu acho que esse negócio de seguro-acidente agora já tem tudo quanto é lugar, né? Mas seguro-acidente é uma coisa trivial, né? Uma merrequinha lá para o caso, né? As leis que eles colocaram lá é muito maior do que isso. Limitação de jornada, férias, um monte de coisa. É o que o Lula quer fazer aqui no Brasil também. Então, esse é o problema. Está vendo? O pessoal está saindo do modelo regulamentado de profissão e indo para o modelo não regulamentado. Aí você pode pensar assim, caramba, está vendo? Deu errado. A esquerda vai acabar com essa lei, porque está dando errado. Está na cara que... Até o trabalhador, que teoricamente é a pessoa, que a lei foi feita para aquela pessoa, o trabalhador prefere ir para o lado não regulamentado? Por que a lei, no final das contas? Mas não, é aquilo que eu falo para você. A esquerda não quer. A esquerda quer equiparar todo mundo na merda. Porque a CLT sempre foi um bando de imposto. Sempre foi para tirar imposto do trabalhador. Nunca foi para ajudar trabalhador nenhum. CLT não é direito de nada. CLT é uma montanha de imposto. E só isso. Mais nada, nada, nada. Não ajuda ninguém. Você acha que o seu patrão vai demorar e demitir se o seu emprego não for mais necessário? Não interessa, amigo. Você é demitido na hora. O pessoal fala assim, ah, não, se você for PJ, o empregador vai te demitir rapidinho. É, vai, mas se você for CLT, também vai te demitir rapidinho. Não tem esse negócio. Não tem diferença nenhuma nisso daí. Então, não tem garantia nenhuma. Ah, mas vai ter o FGTS. Muito melhor você receber mais, guardar uma grana todo mês sob o seu controle. E aí, quando você for demitido, você usa essa grana. É muito melhor que o FGTS. O FGTS é exatamente isso com o lado ruim, que é o rendimento é uma bosta nesse meio tempo. Então, realmente, não tem o que dizer. É o que eu falo. As pessoas com informação descentralizada estão percebendo que essas coisas de direitos, de trabalhador, direito e coisa e tal, Direito de verdade, você nasceu com ele. Não tem direito dado por Constituição, direito de papelzinho. Isso é embromação. Isso é armadilha, Bino. Sai dessa. E é aquele negócio. Fica um alerta para o pessoal aqui no Brasil, porque o Lula está querendo implementar esse tipo de coisa aqui também. E isso vai ser uma merda, porque se implementarem, tal como lá na Espanha, eles estão querendo agora. Daqui a pouco sai a decisão judicial e a Globo vai ter que adotar as regras e aí acabou, não vai ter mais alternativa. Vai ficar todo mundo na merda. Ou então, fica quieto no seu canto, faz o L para dizer que aprendeu, que é que fez merda mesmo, e é isso daí. E aguenta ficar com mais imposto sendo pago no seu salário, com você recebendo menos, com menos oportunidades de emprego. É típico coisa de socialismo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.